Olá, Pensa Luiz Pensadora, sejam bem-vindos! Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou falar aqui pra vocês dos 6 melhores cursos EAD de Gestão Ambiental. Sim, gente, a gente tem várias listas aqui com os melhores cursos, já falei isso aqui em outros vídeos. E neste vídeo aqui a gente fala de gestão ambiental, mas quem quiser dar uma olhadinha tem uma playlist de listas, ok? E pra fazer esse vídeo aqui, a gente fez uma pesquisa e fez esse ranking, né, de acordo com as notas do MEC. Então o MEC avalia todos os cursos de graduação que são avaliados pelo MEC, tá? Eles recebem as notas de conceito de curso, conceito preliminar de curso, que eu vou chamar de CPC, ENAD e o IDD, que é o IDD, que é o indicador de diferença de desempenho observado e esperado. Então tem um videozinho onde eu explico essas notas, pode dar uma olhadinha. Então lembra sempre que essas notas vão de 1 a 5. 5 é nota máxima, 3 é a média, tá? Então aqui no vídeo entram as faculdades que tiveram, às vezes, já foram avaliadas nesses quesitos. Às vezes a faculdade tem só o conceito de curso, tá? De 5, mas aí a gente não sabe se realmente as outras notas seriam boas. Então a gente não coloca no vídeo, tá? Foi baseado nisso aí que a gente conseguiu montar essa lista aqui pra vocês. Pra ter mais certeza que é um curso bom, ok? Então vamos lá. Antes de mais uma foto de me seguir no Instagram, pensando agora, me seguir no TikTok, pensando hoje. Curtir a página do canal no Facebook, facebook.com.br, pensando hoje. Vou deixar o link na descrição. E curtir esse vídeo e se inscrever no canal desde já, tá? E pra, já antes de começar a falar das faculdades, dá uma olhadinha depois que você vê o vídeo, se tem uma bolsa de estudos numa delas, no questão hoje.br barra bolsa, ok? Então vamos lá. O curso de gestão ambiental, pra quem não conhece muito bem, é um curso que é voltado para a preservação do meio ambiente, gente. Então o profissional dessa área deve ser capaz de auxiliar as empresas a diminuírem o quê? O impacto ambiental, ok? E tem toda essa questão de sustentabilidade também. Então é muito bom pra quem quer trabalhar pro governo também, porque órgãos do governo, ONGs, também precisam muito desse tipo de profissional, ok? E daí você consegue atuar bem, de maneira impactante. Não, dentro das empresas, às vezes, é mais em broma do que outra coisa, dependendo da empresa, né? Só pra fazer bonito. Enfim, é um cargo importante hoje no mundo que a gente tem essa responsabilidade da sustentabilidade, né? Mega recomendo. Então vamos lá. Na nossa lista aqui, a gente chegou, como primeiro lugar, a ONI 9. Lembrando aqui, gente, a lista não é necessariamente 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, tá? Algumas vão ter as mesmas notas. Então aqui, a ONI 9 se destacou. A ONI 9 teve conceito de curso de 5, teve conceito preliminar de curso de 4, CPC, o ENAD de 3 e o IDD de 4. Então ela foi muito bem em todas as avaliações aí. A ONI 9, então, esse curso, geralmente, ele vai ser feito em dois anos. É um curso de tecnólogo. Pode ser em algumas faculdades, é feito em um ano e meio acelerado. E outras, às vezes, vão pra dois anos e meio, até três anos, pode ser feito também, tá? Mas geralmente vai ser um curso superior de tecnologia e não um curso de bacharel. Na ONI 9, esse curso aí dura quatro semestres, ok? Dois anos, tá? Em segunda posição, vamos dizer aqui, a UNOPAR, que se chama agora Universidade Pitágoras UNOPAR Anianguera, ela teve o conceito de curso de 5. O conceito do ENAD curso de 3, aí foi um pouquinho menor do que a ONI 9. O ENAD de 3 e o IDD de 3, mas ela foi muito bem também. E na UNOPAR, então, que tem esse nome porque foi uma junção aí das faculdades do Croton, você tem a possibilidade de fazer o curso sem presencial, sem presencial e 100% online, ok? E é oferecido também nas outras faculdades, nas outras marcas aí do grupo Pitágoras Anhanguera, tá? Mas vocês vão ver aqui no vídeo também, que também entra a UNIDEC, que também é Anhanguera. Mas enfim, então na UNOPAR, esse curso aí vai durar seis semestres, gente, vão ser três anos. É um curso que na UNOPAR é mais pesado, tá? Ele é dividido em ciclo básico e ciclo profissionalizante, por isso que ele é bom, talvez. Vamos lá. Terceiro lugar aqui, a gente chega com a UniNASAL, que teve quatro de conceito, uma unidade de conceito de curso, quatro de CPC também, quatro de ENAD e quatro de DD. A UniNASAL ficou ali com o quatro, que é uma nota boa, tá? Não é nota máxima, mas é nota boa em tudo. E lá o curso, gente, na diferença da UNOPAR, que dura três anos, lá na UniNASAL atualmente é durando um ano e meio, está sendo feito em 18 meses, em tempo acelerado, tá? As notas, elas datam de 2019 ou 2018, então na época eu não lembro se o curso já era 18 meses, talvez ele tenha modificado um pouco desde então. Mas fica aí também uma dica para quem quer, na UniNASAL tem bolsa, tá, gente? Na UNOPAR também, pensa no .br bar bolsa, dá uma olhadinha, ok? Já depois da UniNASAL, a gente chega aqui com a UNIDERP, que teve quatro de conceito de curso, quatro de CPC, quatro de três de ENAD e quatro de DD, ok? A UNIDERP se chama então, gente, a Universidade Anianguera UNIDERP, ok? E eles também oferecem o curso, assim como a UNOPAR, que é do Croton, em seis semestres e também é dividido no ciclo básico e profissionalizante. Ele é muito parecido com a UNOPAR, se não for o mesmo, ok? Mas também teve boas notas. Já na UNICESUMAR, a gente chega aqui com o conceito de curso de quatro, um CPC de quatro, ENAD de três e o IDD de três, ok? E na UNICESUMAR, o curso está dividido em quatro semestres, então dois anos certinhos, ok? Já a UNISA chega aqui no final da lista com quatro de conceito de curso, três de CPC, três de ENAD e três de DD. Gente, é muito importante você estar olhando o ENAD e o IDD, porque às vezes tem curso que tem cinco de conceito de curso, porém tira uma ENAD abaixo da média, que é três, né? Tira dois ou um de ENAD. ENAD é a prova aplicada aos alunos, então às vezes o ENAD não está bem, isso não é um bom sinal também, então não entra na nossa lista aqui quando a ENAD é ruim, tá? Na UNISA, o curso tem duração de quatro semestres. E também, então, é o que teve aqui menor desempenho, mas também vale a pena você dar uma olhada na UNISA. E para você conferir todas essas faculdades aqui, a UNISA, a UNICESUMAR, a UNIDERMA, não tenho certeza, a UNIDERMA, não tenho certeza, a UNINASAL e a UNAPAR e a UNINOV, elas têm playlist aqui no canal, que eu vou deixar na descrição, onde você pode estar vendo vídeos, onde eu falo da faculdade, falo das aulas, mostro ambiente virtual, comento vários outros temas aí em relação a essas instituições. E assim, isso aí te ajuda a escolher. E lembrando, então, para conseguir bolsa na UNIDASAL, na UNIANGUERA, na UNICESUMAR, na UNOPAR, na UNISA, não sei, na UNINOV também, não tenho certeza, você acessa aí, pode ser que tenha, pensando hoje, com tudo BR, barra, bolsa, ok? E fica aí a dica para quem foi fazer o curso de gestão ambiental, que eu mega recomendo, pois é uma área que está aí crescendo, que está precisando cada vez mais de profissionais. Então, dá uma olhadinha nesses cursos aí, são as faculdades que tem aí a confirmação que o curso é bom, que vale a pena, que você vai ter um ensino de qualidade. E se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de curtir, não deixe de comentar se você tiver alguma questão em relação ao curso de gestão ambiental ou a qualquer outro tema aqui do canal, tá? Você pode deixar também uma sugestão de vídeo, uma crítica, uma elogia, um agradecimento aí nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal para receber mais vídeos e dar uma olhadinha na playlist aí, tanto de vídeos das faculdades, eu vou deixar o link na descrição, quanto para a lista de vídeos aí dos melhores cursos de diferentes graduações. Mas também, gente, quem quiser consultar essa lista novamente, tem o artigo no site pensamnojo.br, vou deixar o link também na descrição. Muito obrigado, melhor audiência, para te ver no próximo vídeo. Tchau!